Olá pessoal, professora Andressa, estou chegando hoje com as páginas 50 e 51 para explicar para vocês um pouquinho sobre variedade da língua. Vamos tentar entender aí a apostila na página 50, aquele tradicional quadrinho verde onde chega todo o nosso conteúdo, né? E vamos entender um pouquinho aí essas definições sobre o que é variedade da língua, né? Então a gente pode falar que variedade da língua é a capacidade que a língua tem de se transformar e de se adaptar de acordo com alguns componentes, né? Como a própria apostila aí atrás, são as diferentes maneiras de falar a língua. E essas maneiras diferentes de falar a língua, elas normalmente estão atreladas, elas dependem aí de alguns componentes específicos. que vão identificar essas pessoas, como por exemplo, a idade, a profissão, a situação social e cultural, regional das pessoas, né? E aí a apostila diz que nenhuma variedade é errada, pois todas permitem a comunicação, né? Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, para a gente entender aí por que nenhuma variedade é errada, né? Então quando a gente fala de uma variedade da língua voltada para a idade, por exemplo, onde está conectada unicamente com a idade, se eu escutar alguém de costas falando assim, ah, fala sério mãe, eu vou saber que está se tratando de algum jovem, um adolescente, porque um adulto ou uma pessoa de idade não fala desse jeito com a mãe, né? Se eu escutar uma pessoa falando sobre um medicamento em específico, falando sobre os seus componentes, sobre a sua dosagem e tudo mais, eu vou saber que eu estou falando com alguém que domina esse assunto, um farmacêutico, um médico, um químico, né? Se eu estiver ouvindo alguém conversar e essa pessoa está falando, nossa, nós está muito cansado hoje, a gente vai saber que se trata de uma região cultural aí, como os caipiras falam, né? Ou se a gente escutar um mineiro falando, ah, que tremão isso, a gente sabe, algumas variações regionais permitem a gente identificar, inclusive, a região onde a pessoa mora, né? Então, quando a gente escuta um gaúcho falar, bate, a gente sabe a região que ele mora, né? Então, essas variedades, elas fazem com que a língua seja essa riqueza, né? A língua portuguesa é uma riqueza muito grande que nós temos e apresenta todas essas variedades que faz a gente identificar todas essas situações que aparecem aqui. Aqui embaixo aparece o que é a variedade padrão. O que é a variedade padrão? Ou, como aparece aí entre parênteses, norma urbana de prestígio. Essa norma urbana de prestígio, nada mais é aquela que a gente aprende na escola e tem mais prestígio social. O que é o que a gente aprende na escola? As regras gramaticais, né? O plural concordando, o singular concordando, os verbos concordando dentro de uma frase. Todas essas regras gramaticais que a gente aprende dentro da escola é o que a gente chama de variedade padrão. O que seria a variedade não padrão? O que corresponde a todas as outras maneiras diferentes de se falar da variedade padrão. Então, aí, por exemplo, aparece mulher, xícara, 10 real. Isso faz com que o quê? Muitas vezes a gente identifique uma variedade da língua, porém, está dentro da variedade não padrão. Certo? Dentro das normas gramaticais, ela não está correta, porém, é uma variedade da língua. Vamos supor uma outra diferença, uma outra variedade da língua, que a gente costuma falar com frequência, é a variedade de estilo. O que o estilo vai determinar essa variedade? Uma situação formal, uma situação não informal. Se a gente vai se colocar numa situação onde exige uma certa postura da nossa parte, a gente não vai falar com essa pessoa como a gente fala com um amigo. Então, por exemplo, uma pessoa numa entrevista de emprego, ela pode conversar chamando a pessoa de nossa, cara, você não sabe o que aconteceu ontem, cheguei atrasado. Não dá pra conversar desse jeito. Numa entrevista de emprego, onde você está concorrendo a uma vaga, você precisa se colocar e mostrar até todo o seu conhecimento da variedade padrão da língua. Ou seja, usar a norma urbana de prestígio, usar a forma correta de conversar, de se comunicar. Aí as páginas 50 e 51 vão trazer muito bem essas diferenças. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exercício aqui de cima, leia a tirinha, tem uma tirinha aí mostrando uma conversa do Chico Bento com a mãe. Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Então aqui, só pela forma com que eles estão conversando, a gente consegue perceber que existe uma variedade regional. As pessoas do campo, as pessoas do sítio, são as pessoas que falam muitas vezes dessa forma. E aí, quando o autor usa essa forma para representar a tirinha, ele está fazendo o quê? Ele está aproximando da realidade essa conversa. E isso faz, inclusive, com que dê humor à tirinha. Porque muitas palavras, acontece aí um trocadilho, como acontece aí nesse exercício, que eu não vou dar sequência, porque senão eu dou a resposta, mostrando exatamente essa variedade regional. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a variedade linguística, dentro dela, a variedade padrão e não padrão, a norma culta e a norma não culta da língua. E aí, eu gostaria que vocês fizessem as páginas 50 e 51. Eu, em breve, vou postar a correção para vocês e no nosso próximo encontro pelo Zoom, eu tiro todas as dúvidas. Tá bom? Até mais, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.